Então, Batera, quando você tem esse simples kit aqui, ó, um pad de borracha, uma baqueta e um metrônomo, você começa a praticar os rudimentos da bateria. Por exemplo, o toque simples, né, que é uma direita e uma esquerda. Você começa a fazer o movimento de uma maneira mais suave, ó, pegando na baqueta corretamente, né, movimentando os pulsos, ó. Olha só como é diferente disso, ó. O baterista que não tem técnica toca assim, né? O baterista que tem técnica, ele começa a tocar com essa suavidade aqui, ó. E você consegue, inclusive, desenvolver a sua velocidade. Olha só. Isso acontece da noite para o dia? Não. Você vai ter que começar a estudar 10 minutinhos, 20 minutos por dia, mesmo que seja lento, né? Mas você vai desenvolvendo essa habilidade de tocar com a pinça, né, com os movimentos mais suaves, né, sem aquela força do braço, sem a baqueta tensionada, né, baqueta solta. Olha só, movimento natural. Olha aí. Outro rudimento muito legal para você estudar é o double, que são toques duplos, né, ó. Duas direitas, duas esquerdas, ó. Então, você vai também devagarzinho, ó, né, manuseando corretamente a baqueta. Tirando o mesmo som, ó, mão direita e mão esquerda, com o mesmo timbre, ó. E aí, naturalmente, né, quando você vai ganhando confiança, você vai acelerando. E tem um outro também muito conhecido, que é o paradido, que é a combinação de toque simples com toque duplo. Então, é, ó, direita e esquerda, toque simples, né, depois duas direitas, toque duplo. E depois você espelha, né, esquerda, direita e duas esquerdas. Então, você começa a fazer o looping disso, né, ó. Ó, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E você vai praticando isso mais rápido, ó. Mais importante do que fazer rápido é fazer certo. Tirar essa tensão, né, tirar essa tensão aqui da baqueta e deixar o movimento relaxado, tá? Relaxado, ó, pulso, dedo. É isso que vai fazer você dar um salto de qualidade na sua técnica e vai te ajudar a tocar as músicas independente da velocidade. Você pode tocar a música rápida, mas com energia e sem aquele som estridente. Beleza? E aí E aí Obrigado.